Na BR-116, no trevo de acesso para Sobralha, próximo a Engenheiro Caldas, um acidente entre uma motocicleta e um carro de passeio deixou o piloto ferido. De acordo com testemunhas, ele foi lançado à rodovia sofrendo diversas escoriações. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e também trazida aqui para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Gente, cuidado nas estradas, viu? É, sempre tem uma operação aí da polícia alusiva à conscientização, né? Especialmente nesse período de feriado, tem que tomar cuidado, né? Quer dizer, feriadinho de meio de semana aí, de quarta-feira, mas muita gente vai para os sítios, para as fazendias aqui perto e toma bastante cuidado. A estrada fica mais cheia, né, nesses dias.